E a Câmara de Vereadores de Campinas vota esta noite um projeto polêmico, é aquele de aumento salarial do prefeito, vice e também dos secretários. Vamos conversar com a Rose Guglielminetti, que já está aqui, tem outros detalhes. Oi Rose, boa noite pra você. Boa noite Sena, boa noite a todos. O que vai acontecer com esse reajuste que os vereadores vão aprovar para aumentar o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários da Prefeitura de Campinas? Vai ter um efeito cascata nos salários dos servidores municipais, tanto os da ativa quanto o dos aposentados. Por quê? Porque hoje, parte de alguns salários estão represados pelo teto do prefeito, que está em R$ 23.900. Com o reajuste que vai ser aprovado hoje, o salário do prefeito vai para R$ 24.900, um aumento de R$ 1.070 no contra-cheque do prefeito Jonas Donizete. Com isso, servidores passam então a também ter direito de ampliação do teto. A Prefeitura de Campinas ainda não tem um balanço sobre o número de servidores que serão beneficiados com esse reajuste. Mas hoje estima-se que pelo menos 150 servidores já estariam aptos a terem aí esse aumento de salário a partir de dezembro, quando vai ser aplicado esse reajuste. Mas o próprio Departamento de Recursos Humanos estima que pode chegar a 300 servidores. E com isso, o custo da folha de pagamento, que hoje é de R$ 104 milhões, vai aumentar ainda mais. Mas a situação aí é ainda mais dramática quando se fala no caso dos aposentados. O CAMPREV, que é o Instituto dos Servidores Municipais, ainda não sabe quantos servidores serão afetados com essa história do teto, mas já se sabe ou estima que haverá um rombo, um total de despesas do CAMPREV de R$ 600 milhões. Então, a maior nocividade do aumento do salário do prefeito hoje, que vai ser votado pela Câmara, é o efeito cascata na folha de pagamento tanto dos inativos quanto dos aposentados. Esse reajuste não é um aumento real do prefeito, é na verdade o mesmo reajuste que foi dado aos servidores municipais neste ano. Mas qualquer aumento no salário do prefeito provoca então esse efeito nos demais salários. Então, para os cofres da Prefeitura de Campinas, é um efeito muito complicado, Sena. É verdade, o problema é que tem esse efeito cascata e ninguém ainda teve coragem de fazer um projeto para desvincular isso. Obrigado, Rose, pelas suas informações.